Oi gente, hoje eu vim avisar que vai ter vídeo novo no canal Eu resolvi gravar vídeos porque eu sempre gostei de ver vídeos e achei muito interessante também gravar Então eu vou gravar pra vocês, acabei de chegar da escola, tô aqui em casa E tchau, é isso Amo vocês, se inscreva no canal e dê seu like Tchau